salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais dois rostinhos animados aqui galera esse aqui certo e esse outro aqui certo vou tá deixando o link dos dois aí para você estar resgatando certo galera galera os dois link vai estar na descrição desse vídeo beleza e quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau